E aí gatona, vamo colar no baile hoje? Ai, eu queria ficar suave de goma com alguém, né? Mas como eu não tenho ninguém, ninguém, ninguém Ô louco novinha, como assim você não tem ninguém, hein? Deixa o baile pra depois, já já tô colando aí A festinha é a dois, olha só o que eu vou pedir Quando eu chegar aí, mano, não fica de co-doce não, tá? Sai essa bunda em mim, sai essa bunda em mim Eu te prometo que eu vou pegar, 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 pegar Bem gostosinho, vai, sai essa bunda em mim Eu te prometo que eu vou pegar, 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 pegar Bem gostosinho, vai, sai essa bunda em mim Eu te prometo que eu vou pegar, bengar, bengar, bengar Bem gostosinho, vai, sai essa, sai essa, sai essa, sai essa bunda em mim, vai É um peso em criatividade, é isso mesmo DJ Sammy Sai essa bunda em mim, sai essa bunda em mim Eu te prometo que eu vou pegar, 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 pegar Bem gostosinho, vai, sai essa bunda em mim, vai Sai essa bunda em mim É, eu peguei essa fada do baile, eu rastei Bem gostosinho, vai, sai essa bunda em mim, vai Sai essa bunda em mim Eu te prometo que eu vou pegar, 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 pegar Bem gostosinho, vai, sai essa bunda em mim, vai E aí E aí E aí E aí